Bom dia povo querido, amado do meu coração, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima segunda-feira pra você, uma ótima semana, já profetizando uma semana de bênçãos, de milagres, de respostas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Amém? Amém? Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais uma semana que Ele nos concede. Pai querido, Pai amado, a Ti rendemos graças e Te damos glória por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Muito obrigada pelo ar que respiramos, obrigada pelo pão de cada dia. Seja exaltado, glorificado o Teu nome entre as nações. A Ti recorremos, ó Rei da glória. A Ti que estás entronizado entre os querubins. A Ti seja dada a honra, a glória de todo louvor, soberano Deus. Envia Teus anjos, ó Pai, para nos livrar do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos, meu Deus. Invocamos a Tua presença santa, Senhor. Vem falar aos nossos corações. Senhor, vem nos ajudar, vem nos socorrer. Só temos a Ti e a Ti estamos recorrendo de todo o coração. Vem as nossas faltas e as nossas dívidas, Senhor. Pecadores somos e aqui reconhecemos, meu Deus, a nossa pequenez diante da Tua grandeza. Um Deus tão lindo, tão amável, tão misericordioso. Seja glorificado, Senhor, na terra. Que as palavras deste dia de hoje não voltem vazias. Mas que o Teu nome venha a ser glorificado na vida destas. Que não tem ninguém por eles, Senhor. E vieram aqui em busca de um socorro. Vieram aqui, Senhor, em busca do Teu auxílio, soberano Deus. Olha com misericórdia, Senhor, para esta pessoa. E seja glorificada através do testemunho dela. É assim que eu já te peço, eu já te agradeço ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus! Você que está aí do outro lado, já inscrito no nosso canal. Deus abençoe você se não é inscrito. Aproveita agora, se inscreva. Deixa a Tua curtida. Assim você está investindo na propagação do Evangelho. Você vai ajudar esse vídeo a chegar a alcançar mais pessoas através da Tua curtida. Se puder compartilhar, compartilha com mais alguém. Palavra que o Pai coloca no meu coração. Livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 16, versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Saibam agora mesmo, a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm as lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus. Como quem defende a causa de um amigo. Oh, aleluia. Coloca nos comentários aí. A minha testemunha está nos céus. E depois acrescenta e coloca assim. O meu advogado é o meu amigo. E é o meu intercessor. Oh, glória a Deus. Que palavra poderosa que o Senhor nos concede neste dia. Maravilhoso, aleluia. Meditando na palavra de Deus. Encontrei esse versículo que me chamou a atenção. Onde esse homem chamado Jó. Passa por diversas provações. A família dele estava reunida. Estava tudo indo muito bem. Quando de repente alguém que não é convidado. Aparece no meio da família dele. Deus estava presente quando o invejoso do inimigo também se apresenta. E a Bíblia diz que Jó estava festejando com seus familiares. Estava adorando ao Senhor. E quando Deus pergunta. Aquela pessoa que não foi convidada que estava lá. Quem? Aquele ser invejoso maligno. Satanás. E o Senhor pergunta aí. Onde você estava? Ele disse de passear por a terra. Perambulando por ela. O inimigo fica perambulando pela terra. Buscando famílias para destruir. Porque ele só veio exclusivamente para matar, roubar e destruir. E a Bíblia diz que ele fica ao derredor. Bramando como leão. Buscando a quem? Tragar. Então ela é especialista em armar laço de destruição. E veja bem. O inimigo tem inveja de ver quando a sua família está bem, está unida, está na presença de Deus. E ele quer derrubar, não é quem está caído. O inimigo quer derrubar quem está de pé. O inimigo quer tirar quem está na presença de Deus. Então o Senhor olha para ele e diz assim. Você tem visto o meu servo Jó? Você tem visto como o meu servo Jó? Ele é leal? Não existe. Não existe na terra homem como ele. Aí Deus começa a apontar as qualidades de Jó. Irrepreensível. Íntegro. Homem que teme a Deus e se desvia do mal. Quatro virtudes. Deus passa na cara do inimigo. O inimigo não ficou satisfeito. Ele olha para Deus e diz assim. Também. Também. Você dá tudo a ele. O gado dele é abençoado. A família dele é abençoada. Ele é próspero. Sabe por que ele tem essas qualidades? Porque você cerca a ele de bens. Você cerca a ele de tudo. Ele é homem próspero. Está entendendo? Você dá para você entender que quem é rico, quem é dondorio da prata é Deus. E aqui nesse texto o próprio inimigo reconhece que quem cerca a Jó de bens, de prosperidade, tanto espiritual como material, é Deus. Ele se permita. Permita. Que eu tire. Permita para ver se ele vai blasfemar. Ele vai virar contra ti a sua face. Jó queria dizer para Deus que... Satanás queria dizer para Deus que Jó era um interesseiro. Que Jó só servia a Deus pelo que ele fazia. Então ele pediu permissão a Deus. O Senhor me trouxe aqui para te dizer. Enquanto o inimigo está apontando os teus defeitos, eu estou ouvindo as tuas qualidades. Tem prova que você está passando. E Deus me trouxe aqui para te dizer. O inimigo tem que pedir permissão a ele. Para te peneirar. O inimigo tem que pedir permissão a ele. Para que ele venha tocar. Oh, aleluia. E Deus está dizendo. Eu estou permitindo porque eu sei que você aguenta. Eu conheço você. O inimigo está querendo colocar você contra Deus e Deus contra você. E Deus está dizendo. Aguenta. Aguenta esse momento de provação. Porque só é o momento. E nos diz a palavra do Senhor. Que Jó estava no banquete com seus filhos. E Satanás sai da presença já para fazer aquilo que ele estava autorizado a fazer. Ele estava autorizado a fazer. E quando ele estava lá no banquete com seus filhos. Já vinha os mensageiros trazendo as más notícias. Dizendo que o vento veio. E arrancou as lavouras. Aconteceu algo nas suas plantações. Nos seus rebanhos. Com seus filhos. E só foi mensagem ruim. E aqui tem pessoas que estão sofrendo com as mensagens ruins que você escuta. É mensagem que o seu coração dói. É recado de lá. Recado de cá. E Deus me trouxe aqui para te dizer. Ei. Os teus pés estão firmados na rocha. Os teus pés estão firmados na rocha. O inimigo quer apalar. Mas Deus está dizendo para você. Aqueles que confiam no Senhor como um monte de cião. Que jamais abalará. Não vai abalar não. Porque os teus pés estão firmados na rocha. Você aguenta. Primeira aprovação de Jó. Quando ele escuta o que aconteceu. O vento que veio. Do deserto. Os quatro cantos da casa. E destruiu tudo. Vem um vento e destruiu tudo. Sabe? Ele se levantou. E quando ouviu aquilo. E rasgou seu manto. Apou sua cabeça. E se prostrou um roxo em terra. Em adoração. Ele não saiu dizendo que ia deixar Deus. Ele não saiu dizendo que ia entregar o ministério. Ele não saiu dizendo que ia entregar o departamento. Ele não saiu dizendo que ia entregar a direção do círculo de oração. Não. Jó. Ele se humilhou. Rasgou suas vestes. Apou sua cabeça. Ele se humilhou. E ele respondeu. Respondeu. Para aquelas mensagens negativas. No saí do vento da minha mãe. E no partirei. Deus me deu. Deus levou. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Ei. Ele quis dizer. Para aquele ataque maligno. Eu não adoro a Deus pelo que ele faz. Eu não adoro pelo que ele faz. Ele me deu e tomou. Estou adorando. Não importa a prova que você está passando. Adore. Porque no céu você está sendo assistido. E tem alguém que está de redobre amando com o leão. Querendo que você saia da posição. Porque a Bíblia diz que Deus não está procurando. Olha lá. Para chorar. Pessoas famosas. E Deus não está procurando pessoas ricas. Não. Deus está procurando. Sabe o quê? De verdadeiros adoradores que adoram o Pai e Espírito. Em verdade. É. E o diabo quer mostrar para Deus que você não é verdadeiro adorador. Só apertar um pouquinho que ela deixa o cargo. Só apertar um pouquinho que ele já está blasfemando. Só apertar um pouquinho que ele vai voltar lá para o Egito. É. Jó disse não. Eu não adoro pelo que ele faz. Não. Eu adoro pelo que ele é. Coloca aí nos comentários. Eu adoro ele pelo que ele é. Olha lá para chorar. E nos diz a palavra de Deus que ele não pecou a Deus com os lábios. Não saiu palavras de murmuração da boca de Jó contra Deus. E no outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E quem estava lá no meio? O invejoso. Ele se aproxima e o Senhor perguntou a ele. Satanás de onde você vem? De onde você vai? Satanás respondeu ao Senhor. Te perambular pela terra e passear por ela. E o Senhor disse. Você deu uma olhadinha? Você reparou o meu servo. 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 O seu maior título é servo do Deus Altíssimo. E Deus aqui tem o prazer de chamar Jó de servo. Aconteceu sim coisas. Coisas que deixou o teu coração triste. Mas você permaneceu servindo ao Senhor. Eu escolhi servir a Deus. E o Senhor disse. Está vendo ali? Reparou? O meu servo Jó. E Deus deu a resposta para Satanás. Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro. Homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro. Apesar de você me haver estigado contra ele. Para arruiná-lo sem motivo. Deus chega para Satanás. Passou na cara. Está vendo aí? Você incitou. Colocar Jó contra mim não adiantou. Ele continua me adorando. Ele continua me servindo. Foi sem motivo. Errou. 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 Ele é verdadeiro adorador. Deus me trouxe aqui para dizer. Aguenta mais um pouco. Porque aquele que está tentando te colocar contra Deus. Vai sair envergonhado. Oh, aleluia. Então, Satanás não satisfeito. Não desistiu. E ele disse. Pele por pele. Um homem dará tudo o que tem pela sua própria vida. Estenda a tua mão e fere a carne e o osso. E com certeza ele vai te amaldiçoar. Olha só. O Senhor disse a Satanás. Por bem. Ele está em tuas mãos. Apenas poupe a vida. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor. E ele afligiu Jó com feridas terríveis. O inimigo não está satisfeito. O inimigo não está satisfeito. E nos diz a palavra de Deus que, Deus está dizendo, você está instigando Jó sem motivo contra mim. Para arruinar eu sem motivo. Então, se vai, deixa ele na carne. Ele está saudável. O inimigo tem inveja da tua família. Ele tem inveja do teu sucesso. Ele tem inveja do teu crescimento. Ele tem inveja da tua intimidade com Deus. Ele tem inveja da tua adoração. Ele tem inveja porque Deus te chama de servo. E ele disse, pele por pele. Ele vai, ele vai, ele vai te amaldiçoar. Sabe o que o inimigo quer? Que você abandone Deus. Ele quer que você abandone Deus. Ele está dizendo, não vai aguentar não. Deixa eu apertar mais um pouquinho, não vai aguentar. E nos diz a palavra de Deus que, Jó, da planta dos pés, ela está a cabeça. Ele foi afligido. Com tumores. Mas ele suportou. Ele perdeu tudo. Mas ele não perdeu a presença de Deus. Ele não perdeu a presença de Deus. Eu não sei que histórico é este de perdas. Que você está enfrentando. Mas eu vim aqui enviada pelo Senhor para dizer para você. Se você não perdeu a presença, você não perdeu nada. Oh, aleluia. Jó perdeu os bens. Jó perdeu os filhos. Jó perdeu, aleluia. Gladeza. A sua saúde. Mas ele não perdeu o Espírito Santo de Deus que habitava nele. Então, se você não perdeu, meu querido, minha querida. O Espírito Santo não perdeu nada. E nos diz a palavra de Deus que Jó foi afligido com aqueles tumores. E ele apanhou um caco de telha. E ele raspava sentado entre as cinzas. Quando a mulher de Jó viu aquela imagem, ela não suportou. E ela disse, até quanto vai conservar a tua integridade? Eu tenho certeza que o inimigo estava falando através dos lábios dela. Disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. O inimigo queria que Jó amaldiçoasse Deus. Olha aqui para mim. Cuidado com os conselhos que você escuta. O inimigo pode usar, sim, o lábio de pessoas. Porque a finalidade, o que ele quer que você, é que você amaldiçoa. O que ele quer que você deixe. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó dá uma resposta na cara dela. Diz, você fala com uma louca insensata. Aceitamos o bem de Deus. E não vamos aceitar o mal? Em tudo isso, Jó não amaldiçoou. Então, glorifica. Exalta na prova. Glorifica na prova. Porque Deus, ele está vendo a situação que você está passando. Ele sabe quantas pessoas o inimigo está usando. Para que você venha se distanciar de Deus. Para que você deixe Deus. E nos diz a palavra do Todo-Poderoso que começou. Os amigos de Jó começaram a saber da situação dele. Aleluia, Glorias. Glorias. E quando viram Jó naquela situação, eles começaram a chorar. Eles começaram a chorar. De tanto sofrimento. De ver um homem que era tão próspero. De ver um homem que era tão, aleluia, Glorias. Bem sucedido. Agora está nas cinzas. Agora está no pó. Aleluia. Mas Jó era uma pessoa que tinha certeza. Tinha certeza que ele não tinha cometido nada de errado. Ele tinha certeza que ele era uma pessoa íntegra. Ele tinha certeza que era uma pessoa que se desviava do mal. Ele tinha certeza, aleluia, que ele fazia tudo para agradar a Deus. E ele sabia que aquilo era uma prova. Jó respondeu, aleluia. Saibam agora mesmo que a minha testemunha está no céu. Jó disse, a minha testemunha está no céu. O meu advogado é o meu amigo. Ele que vai me defender. E certa vez Jó também falou, aleluia, Glorias. Eu sei que o meu Redentor, ele vive. E ele vai se levantar por minha causa. Ele vai me defender. Mas ele disse assim, se ele não se levantar. Ei, se ele não restaurar a saúde. Eu não vejo a hora de contemplar ele face a face. Jó tinha certeza da salvação dele. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Jó tinha certeza da salvação. E nos diz a palavra de Deus, aleluia, Glorias, Deus. Que no capítulo 42. Depois de tanto sofrimento, de tanto choro. Depois de tanta prova, de tanta luta. E Deus ainda conversa com Jó e pergunta a ele. Onde ele estava quando ele fundou, quando ele firmou os fundamentos da terra. Deus está dizendo para você. Eu estou vendo, eu estou vendo esse teu momento. Eu estou vendo a tua aprovação. E tem coisa que ele está permitindo, aleluia. E a palavra de Deus vai nos dizer, aleluia. Que no capítulo 42. Deus faz uma reviravolta na vida dele. Deus promove, Deus muda a sorte dele. Deus quebra aquele cativeiro. Deus faz a roda girar. Deus me trouxe aqui para dizer. Eu tenho o poder para te tirar aí das cinzas e do pó. Eu tenho o poder para te curar. Eu tenho o poder para restaurar a tua família. Eu tenho o poder para te dar em dobro. Aquilo que levado foi. Aguenta firme. Porque Deus está preparado. Vai virar esta página. Está chegando novos capítulos aí. Para você que suportou. Dizendo, eu não vou largar o Senhor. Deus está dizendo para você. Eu vou te defender. Do acusador. A tua testemunha está do céu que está vendo. Ei, você não está em pecado não. Jó ainda falou sabe o que? As palavras que eu estou ouvindo estão doendo. Porque muitas pessoas estão dizendo que ele estava em pecado. Os amigos se abandonaram Jó. Mas Deus não abandonou Jó não. Deus está dizendo para você. Podem todos te abandonar. Mas eu não te abandonei. Eu estou contigo. Essa prova vai passar. Esse vento vai cessar. E o vento da novidade vai sopar aí. Onde quer que você esteja essas cinzas. Onde você está vendo tudo destruído. Ela vai sair. Deus vai mudar esse cenário. E Deus vai trazer coisas novas. Quem acredita é da glória. Quem acredita é da aleluia. E nos diz a palavra de Deus. Que Deus muda o estado de Jó. Quando ele ora. Ele ora por aqueles que perseguiram ele. Ele ora por aqueles que falaram mal. Deus está dizendo. Apesar dos pesares. Você está aí fazendo a obra. Você está orando. Você está adorando. Você não largou o ministério. Você não desistiu de Deus. Eu não desisto de você. Ela pra churrar. Deus muda o cartiveiro dele. Deus muda o cartiveiro dele. Disse pros amigos. Vocês querem que eu atenda vocês? Peça a Jó. Se Jó orar por vocês. Eu atendo. Deus está dizendo pra você. Tem muitas pessoas que olham pra você. E não dá credibilidade. E Deus está dizendo pra você. Lá pra Xandará. É assim como tu me chamaste de amigo. Ei. Eu tenho consideração por ti. Ainda que pessoas que estavam a tua volta. Não tenha mais consideração por ti. Porque só tinha quando você tinha. Deus está dizendo. Não. Eu não sou interessado. Assim com você também não é. Deus tem consideração por você. E Ele manda te dizer. O teu segundo estado vai ser melhor do que o do primeiro. Coloca aí nos comentários. Vai ser melhor. Vai ser melhor. O último estado vai ser melhor do que o do primeiro. E quem falou. E quem humilhou. Vai ver você dando a volta por cima. Vai. Prepara, Néo. Vai. Prepara, Néo. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. É plano de Deus. Te ver feliz. Te ver realizado. Deus manda dizer. Homem nenhum. Nem mesmo Satanás. É capaz de impedir. O decreto que está vindo do céu pra tua vida. É. E Deus está dizendo pra você. Deixa que eu passo na cara de Satanás. Que você não é interesseiro. Que você é verdadeiro adorador. Deixa que eu passo na cara dele. Foi muita insistência do inimigo pra te destruir. Mas o Senhor está dizendo pra você. Está vindo a palavra final. Daquele que te defende. A testemunha que estava nas alturas. Vendo tudo que estava acontecendo. E devolve família. Devolve. E devolve bens. Devolve. Devolve. Traga Néo. Traga Néo. Vai ter festa aí na tua casa. Vai ter banqueta aí na tua casa. E quem zombou de você. Quem criticou você. Vai ver Deus te exaltar. Vai ver Deus fazendo essa roda girar. Vai ter virada. Vai. Coloca. Vai ter virada aqui. Vai. Porque aqui tem verdadeiro adorador. Não tem interesseiro não. Vai ter virada aqui. Vai. Porque o meu Deus é poderoso. Por minha causa ele vai se levantar. E quando ele se levanta. É pra dar a palavra final. Restauração. Pega. Restituição. Pega. Pega. Vai lá pra chamar. Vai ter restituição. Navio do teu filho. Vai. Vai ter restauração. Vai. E vai ter cenário mudado. Vai. Deus vai mudar a tua sorte. E vai revirar este cativeiro. Eu quero dobrar meus joelhos. E quero agradecer. Ao Deus dos deuses. Senhor dos senhores. Meu Deus. Vai revirando este cativeiro. Faça essa pessoa da volta por cima. Meu pai. E que o testemunho dela seja contado. É assim que nós te pedimos. Já te agradecemos de joelho. Porque sabemos que no céu. No céu. Nosso advogado é fiel. É nosso amigo. Pra defender esta causa. E dar decreto de vitória. Já te agradecemos Deus. De joelhos dobrados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É dupla honra. É poção dobrada. Pega aí. Toma posse. Em nome de Jesus Cristo. Aguarda aqui o teu testemunho.